Foram dias de muito treino para o lutador Serginho. Ele treina em Curitiba com atletas renomados na modalidade para conseguir o grande título no UFC. Vamos acompanhar? A luta entrou na vida de Serginho quando ele começou a treinar em um projeto social em São Paulo. E foi aí que a vida dele deu uma guinada. Ele já foi campeão mundial de jiu-jitsu e no MMA, em 13 lutas, obteve 10 vitórias e 1 empate. Quando eu conheci o jiu-jitsu eu gostei, sabe? Então eu comecei a treinar. Mas aí quando você começa a fazer por excelência, com amor, eu comecei a fazer tanto, tanto. Quando eu me entendi por gente, eu era um atleta de jiu-jitsu e estava competindo em alto rendimento, sendo campeão nas principais modalidades. E aí só abriu o porto, né? Agora o foco é no UFC, que vai ser no dia 19 de novembro. Desde que descobriu com quem vai lutar no UFC em São Paulo, que Serginho intensificou os treinos de acordo com as características do adversário. Cortou os doces, cortou as coisas que gosta de comer, e aí foca no treino, treina com mais intensidade e com maior seriedade. O treinador André Dida intensifica as técnicas para tentar garantir mais vitórias. Hoje está trabalhando bastante de joelhada, chuta na altura do rosto, para que o Serginho sempre se torne agressivo. Na parte em pé, quando ele estiver na situação de luta, ele vai estar sempre chegando a um golpe forte. E quando estiver no corpo a corpo, ele vai já por anos e anos de experiência, por ele já ser especialista nessa área, ele vai dominar 100%. E de vez em quando, aparecem outros lutadores reconhecidos para reforçar os treinos, como Vanderlei Silva, com 20 anos de carreira. O jiu-jitsu dele sempre foi muito bom, mas o Muay Thai dele naquela época ainda era precário, ele só estava assim, ó. Aí ele começou a se preparar, e mesmo assim conseguiu fazer lutas excelentes. Mas depois que ele veio realmente para a mão aqui do Dida, né, que ele veio aqui para a evolução, ele se achou em pé, ele realmente agora está conseguindo, está virando um lutador tão bom em pé quanto ele é no chão. Isso para mostrar a versatilidade do Serginho. E hoje podemos dizer que ele pode trocar em pé, enfim, qualquer um de igual para igual. E eu estou muito confiante, muito preparado para essa luta, e acho que esse é o grande X da questão, né. Quando você passou por todo o treinamento, sabe, treinou em pé, treinou no chão, treinou queda, então você nem um bicho te assombra lá em cima. Não é só o treino físico, né, o psicológico também funciona. Mente de aço, né, tem que ter mente de aço. A luta do Serginho contra o americano Zaki aconteceu neste sábado. E o brasileiro conseguiu ganhar por decisão dos jurados. Parabéns! E a seguir você vai saber como é que são as aulas de Kung Fu trazidas para o Moarama pelo atleta Michel. E até o próximo vídeo.